Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito do Mercado Pago. Começou a lista de espera, você pode entrar e você pode ser contemplado no seu cartão de crédito do Mercado Pago. Eu vou mostrar aqui uma resenha para vocês como fazer para entrar na lista de espera. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, já demos uma notícia referente ao lançamento oficial do cartão de crédito do Mercado Pago, sem anuidade. Soltamos o vídeo no comecinho do mês passado, quando eu disse para vocês que no início do mês de abril começaria o lançamento oficial dos cartões do Mercado Pago e assim aconteceu. Vários membros, vários inscritos do canal, nas redes sociais, a galera aí mostrando os seus limites, os seus cartões do Mercado Pago. E aqui no nosso canal também não é diferente. Os limites sendo aprovados aí de 300, 700, 800, mil reais, são os limites que vêm sendo aprovados para o Mercado Pago aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E aí, vocês viram na nota que eu dei para vocês, referente àquela matéria, para quem seria os primeiros cartões do Mercado Pago. Como vocês sabem, o Mercado Pago, ele vai disponibilizar o cartão de crédito, neste primeiro momento, apenas para os clientes que têm esse cartão na versão débito e que vêm usando o seu cartão, logicamente. E aí, no segundo semestre, então, acredito eu que lá para setembro ou outubro, deva acontecer, então, a liberação para os demais clientes na função crédito, tá certo? E aí, você pode usar o cartão de crédito do Mercado Pago da forma que você quiser, pois ele é um cartão Visa Internacional Classic. Classic Visa Internacional, sem anuidade, a partir de gastos de R$50,00 ou mais, isenta a anuidade do seu cartão. Exatamente isso. Se você gastar R$50,00 todos os meses, todos os meses você ficará livre da anuidade do cartão do Mercado Pago. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$15,00. Exatamente isso, 12 parcelas de R$15,00. No entanto, você pode ficar livre da anuidade se você gastar R$50,00 ou mais junto ao seu cartão do Mercado Pago. Tem os benefícios do Visa, Visa Checkout, Vai de Visa e Visa Internacional, no caso, perda e roubo de cartão fora do Brasil. Você tem aí o serviço da Visa de entrega de um novo cartão urgente para vocês aí, caso assim o Mercado Pago disponibilize essa função fora do Brasil, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês como entrar na lista de espera e solicitar o seu cartão de crédito do Mercado Pago. Veja comigo na tela do vídeo. Na tela principal, vocês estão vendo aí onde está o meu nome, Leandro Vieira, nível 6 é o nível do meu programa de pontos com Mercado Pago, e vocês estão vendo aí três risquinhos. Clica nesses três risquinhos e logo abaixo você vai encontrar início, tá certo? Notificação, seu dinheiro, rendimento, cartões, mercado crédito, adição de dinheiro, transferência, atividade, seguros, pagar, ver lojas, assinatura, amigos, cobrar, seu negócio, seu perfil, ajuda. É aí que você vai clicar. Clicou em ajuda, você vai descer então entre PIX, auxílio emergencial, pagamentos, recebimento, máquina point, rendimento em conta, adição e transferência de dinheiro, mercado crédito, cartão Mercado Pago. É aí que você vai clicar em cartão Mercado Pago. Clicou em cartão do Mercado Pago, vai abrir para você então cartão Mercado Pago. Vai ter aí cartão virtual da conta, cartão físico, débito Visa, quero ter a função crédito no meu cartão. É aí que você vai clicar. Quero ter função crédito no meu cartão. Clicou, vai abrir esta tela conforme eu estou mostrando. Quero ter função crédito no meu cartão. Falta pouco para você comprar parcelado com o seu cartão Mercado Pago. Entre na sua conta do Mercado Pago e cadastre-se na lista de espera para ser uma das primeiras pessoas a saber quando estará disponível. Para entrar na lista de espera, você deve acessar sua conta do Mercado Pago, criar uma conta no Mercado Pago, caso ainda não tenha uma conta. Não será possível te informar sobre as novidades se você não acessar a sua conta. E aí você vai clicar neste botãozinho azul, quero entrar na lista de espera. Mas antes, olha logo abaixo as informações que ele mostra ainda. Quais são os benefícios e o que eu devo fazer depois de me cadastrar? Quando a função crédito estiver disponível, você precisará habilitar pelo aplicativo do Mercado Pago e poderá comprar em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre. Ter anuidade grátis, acumulando R$ 50 ou mais na sua fatura mensal. Suas compras no Mercado Livre e Mercado Pago valem o dobro de pontos. Com isso, você ganha os melhores descontos e frete, pagamentos com QR Code, assinaturas e muito mais. Como a lista de espera funciona? Ao se cadastrar, você autoriza o Mercado Pago, a instituição financeira do grupo a consultar as bases de dados necessárias. Com isso, poderemos analisar as suas informações para te conhecer e trabalhar para te dar o melhor limite de crédito. Então, você vai clicar agora nesta opção, no caso, quero entrar na lista de espera. Feito isso, vai aparecer essa informação. Você está na lista de espera, agora vamos analisar as suas informações para te conhecer melhor e trabalhar com o objetivo de te oferecer o melhor limite de crédito possível. Agora, você deve esperar enquanto analisamos suas informações e definimos qual é a melhor opção para você. Assim que terminarmos, vamos enviar um e-mail, uma notificação do seu celular. Lembre-se de ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Pronto, está aí o centro na lista de espera, pode receber o cartão de crédito grátis do Mercado Pago aí na sua casa. Caso você já tenha esse cartão de débito, é com ele que você vai transformar o cartão de crédito, tá certo? Esse mesmo cartão vira débito e crédito, o mesmo cartão. Ou seja, você não vai receber outro em casa, só vai receber outro em casa se você pedir uma segunda via. Caso contrário, esse mesmo cartão será o seu cartão de crédito, tá certo? Lembrando que além do cartão de crédito, tem também o empréstimo pessoal do Mercado Pago. Você pode também ter limites de empréstimo pessoal, conforme eu estou mostrando o meu na tela do vídeo. Você pode ver que aí parece para mim, Mercado Crédito, você clica lá em Mercado Crédito, está disponível para você, no caso para mim, R$3.600 de limite, tá? Então, você pode ter esse limite disponível também, além do cartão de crédito, o empréstimo pessoal do Mercado Pago também, tá certo? Não esqueçam de comentar aqui embaixo dos vídeos, se você foi contemplado ao cartão e qual é o seu limite. Conta para a gente aqui, vamos fazer essa enquete juntos aí, para saber quantos membros, quantos inscritos, tem o cartão do Mercado Pago. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!